A Câmara Municipal de Vereadores de Cascavel tem pela frente mais uma importância à audiência pública. Bom, Serginho, é importante propor, né? Chamar a população realmente para discutir antes de se apresentar qualquer tipo de projeto. Perfeitamente. Eu acho que é salutar, é democrático, nós ouvimos os empregados, as empresas que fomentam a economia da cidade, gerar mais empregos e com isso verificar qual a possibilidade. Não há obrigatoriedade, nós estamos obrigando. Sem restrição. Cascavel, como o Madrid comentou, cresceu cada dia, cresce demais, uma cidade pungente. Vemos aí o show rural, o maior show tecnológico aí do mundo, né? Que fomenta a economia na cidade. E por que então nós levantarmos esse debate? É pertinente, eu acho que é importante, Cascavel merece ser ouvida. Não estamos obrigando, como eu disse, na verdade vamos fomentar mais a economia, gerar mais empregos e dessa maneira ouvir a população. O que é que eles acham? E na verdade de que maneira? Qual que é o comércio que é importante para gerar esse alongamento nos horários? É importante então para o comércio de bebidas, é importante para o comércio local, é importante para as indústrias. Vamos ouvir. Cascavel é importante nos debates, nós estamos aí para fazer o melhor para a cidade. E é claro, de forma bastante democrática, responsável e cuidando principalmente dos empregados também. Porque hoje nós temos uma lei trabalhista que já o contempla com seus direitos adquiridos. Pode passar então o local, o horário e ficar à vontade para convidar realmente a população a participar. Todo o pessoal convidado, então, no dia 14 agora, então, quarta-feira, 19 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Todo mundo convidado para poder participar então dessa audiência pública sobre o comércio, aberto 24 horas, ou porque também uma rua 24 horas aberta em Cascavel. Vamos lá. Obrigado pelas informações. Tudo a respeito do Poder Legislativo, você confere aqui na TV Câmara.